Olá com nós família, estamos hoje aqui pra trazer mais um react tão pesado pra vocês Dessa vez aí, som do Vinci, com som que leva o nome de Gabigol Juntamente aí com o John Matos, bora ver como é que tá esse trampo aí E eu sempre peço a vocês pra fortalecer o trampo de todo mundo que aparece aqui no canal Então já clica no primeiro link na descrição, já deixa seu like, a sua visualização E seu comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo, o trampo de quem aparece aqui no canal Demorou? Bora ver como é que tá esse trampo aí E que vocês pediram muito Então se você quiser divulgar também com a gente lá no e-mail Marcosense.contato.com.br Bora ver como é que tá o trampo, cola com nós Bora ver como é que tá, então já cola aqui, fio Que o bambuí é daqueles naios Tá ligado Eita, nós Bora ver, né Caralho, Tizão puxou É louco, pesado Caralho, começou foda já Gabigou Bora ver como é que tá o trampo Invadindo a área, tô que nem o Gabigol Ela explanou que se amarra no meu flow Deixando o recado, quem não sabe quem eu sou Fica preparado que o 20 chegou Cheguei chegando, abri caminho Tá louco? Não costumo andar em tropa Me dou muito bem sozinho Eu tô em campo e não pego banco Pode falar que sou boy Que trap não é pra banco Que eu não ligo, não dou ouvido Cê é louco, pesado, mano Meu talento é que me move Pra tu isso é um perigo Que eu sou louco, tipo coringa Domando um leão por dia Pra viver aqui na gringa Então respeita, curti meu som Dispensei o outro túnel Porque eu canto no tom juntando frases Eu faço mágica Plim, 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 plim A pra catabra só pra rimar Insagerei no grave Juntei com o flow suave Fiz disso minha arte Não dou bola na trave Pra viajar pra Marte Não preciso de nave As portas que se fecham A rombo se não tem a chave Invadindo a área, tô que nem o Gabigol Ela explanou que se amarra no meu flow Deixando o recado, quem não sabe quem eu sou Fica preparado que o 20 chegou Invadindo a área, tô que nem o Gabigol Ela explanou que se amarra no meu flow Deixando o recado, quem não sabe quem eu sou Fica preparado que o Johnny chegou Tô invadindo a área Pra que tu fala que não tem outro Que rima desse jeito, sou canalha Johnny Lua de navalha Dividindo o campo, sem os mulambos Chuteira que não falha Futebol é desse jeito, só com respeito Mas se tu bate nessa trava E tem o que fazer que é feito Zig-zague pra esquerda sem política Visão crítica Não suporto malícia de juízo E nem polícia Bate aqui no peito É louco, pesado mano Vamos dançar no campo Se é bola que tu quer, esquenta não que eu lanço Não sou fominha e nunca serei A vida é linda Deus sempre me ensinou isso bem But I'm about to rip it on a different tip The real ones always gon' respect the hustle The fake ones, they mimic it Gabigol de canhota A rede exploda Johnny Vinti lança a bola E nunca fica na retranca É louco, pesado mano Vou bravo Johnny Vinti lança a bola E nunca fica na retranca Johnny Vinti lança a bola E nunca fica na retranca Pesado, você é louco O bagulho ficou monstro mano É isso Pode ir pá Vamos comentar pra vocês o que a gente achou aí Som Gabigol do Vinci juntamente com o John Matos Cola com nós Você é louco família Trampo ficou monstro Ficou pesado hein Curti muito, 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 muito mesmo Ficou avançado demais o trampo E véi, vamos falar pra vocês a visão aí De que que nós achou do bagulho, tá ligado? Gostei muito do som Da forma como os artistas se apresentaram Chegaram numa vibe foda Uma vibe interessante E realmente dá pra ver que tem muito talento Os dois artistas, ligado? São estéticas bem diferentes né Identidades, melhor dizendo Mas mano, gostei muito da vibe De como foi feito o trabalho Realmente acho que é um trampo Que tem muito a crescer também Em questão de conquistar visualizações E visibilidade Aquele pão também ficou bonitão pra caramba Mostrou um pouco da estética lá Da gringa né mano New York, tá ligado? Já fui lá já também E mano, o bagulho ficou bravo Parabéns aí ao Vinci E ao John Matos também Pelo trampo, tá ligado? Ficha técnica aí Vem com a produção beat do Corazon Beats E mano, o bagulho ficou pesado Parabéns mesmo Vamos fortalecer o trampo dos manos Daquele naipo Já clica no primeiro link na descrição Já dê seu like A sua visualização E seu comentário pesado Falando que veio por nós Isso ajuda e fortalece demais O meu trampo E o trampo de quem aparece aqui no canal Então já comenta aí pesado Demorou? Já passa a visão aí embaixo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Primeiro link na descrição Nada mais é que o meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer um react Stories e com esse tipo Chama a gente no e-mail Marcosantescontato ArrobaDeMeu.com E é isso família Tamo junto É nóis e até o próximo vídeo E é nóis e até o próximo vídeo